É porque eu quero saber o que tem no estande da Roblox Essa plataforma que eu faço conteúdo pra vocês, vocês sabem disso E eu te acompanho também, eu vejo o multiverso que você traz lá Eu vi a parte da SBT, eu vi, nossa, é muito legal Ah, eu conheço, eu conheço Não poderia não ter a presença da Nintendo nesse evento, né? Se eu ajudar a limpar o chão, o sinal e tal, o energético É uma capivara do Brasil, olha, esse item você só vai ter aqui Não sei se eu vou bem, mas eu acho que eu vou, essa daqui quer me enfrentar Coitada, vai perder Clube de honra em feira, gente, é portas abertas, fique ligado Cheguei, gente, hoje eu tô prestigiando a Gamescom Latam O maior evento de games do mundo, pela primeira vez no Brasil Olha, super lançamentos nessa edição, coisas incríveis, muitas novidades As principais empresas dos mundos dos games aqui presente Vocês vêm comigo acompanhar agora, Gamescom Latam Bora! Olha, eu tô conhecendo agora o Pedro e o Gabriel Tudo bom? Todo o cheiro da Mullet Mad Jack, que está chegando com tudo, já tá na Steam E brevemente estará na Nintendo também, e hoje apresentando pras pessoas aqui, sensacional essa experiência É ótimo, cara, é muito gratificante a gente poder sempre trazer um jogo novo pra mostrar E os estandes da Nintendo mais ainda, né? Porque é sempre um sonho da gente poder estar nessa série Uma super mobilidade, uma marca dessa, consolidada no mundo dos games, né? Sim, sim Eu queria que você falasse um pouquinho como funciona esse jogo, o estilo dele, o pessoal que está assistindo conseguiu entender Certo, o Mullet é um jogo de FPS, um jogo de tiro, com uma pegada bem rápida, bem frenética Ele tem uma temática cyberpunk, com uma baita influência dos anos 80, de anime, de filme Ele tem toda essa nostalgia dessa época Então o saudosista dos anos 80, por aí vai ficar feliz Exato, vai encontrar todas as experiências possíveis lá dentro E o jogo, ele tem uma narrativa ali de luta contra robôs, vamos dizer assim E tu é um personagem que é viciado em dopamina Então a tua vida está dependendo de quanto dopamina tu consegue Então tu precisa matar os inimigos pra gerar dopamina e ficar vivo no jogo Então, em toda essa cadência rápida, porque se tu não avançar, tu acaba morrendo também Vocês tem outros jogos também que vocês estão produzindo? Então, a epopeia é a publisher, né? A gente não é o desenvolvedor, o desenvolvedor está aqui também no evento O Mullet está exposto em mais dois estandes, mas a gente também está com o Gaúcho Lá no estande da Tectoy, que é o desenvolvimento da epopeia também São os dois lançamentos que a gente está trazendo pra este ano aí Parabéns pelo trabalho Obrigado Obrigado Não poderia não ter a presença da Nintendo nesse evento, né? Trazendo diversos jogos, tem a presença do Mario, do Luigi também O estande está um sucesso, mas claro, com uma novidade especial que está lá dentro Ninguém consegue ver, você tem que pegar a fila pra jogar e conhecer Luigi's Mansion Gente, estou conversando com o Ian aqui, tudo bem? Tudo bom Desculpa, está te atrapalhando Primeira mão, ele está jogando um novo jogo da Nintendo, Luigi's Mansion O que você está achando? Ah, eu estou achando espetacular Eu sou muito fã do 3 Foi onde eu conheci a franquia, né? Aí, eu estou gostando muito desse lançamento da Nintendo Porque está me fazendo voltar aos jogos que eu não joguei, acho que no Gamecube Que foram essas gerações mais pra trás Que eu não experimentei a Nintendo nessa época, né? Eu voltei agora com o Switch E estou achando excelente Por mim tem que lançar o 1 também O 2 e o 3 pra formar a trilogia toda Obrigado, querido Obrigado O evento está sensacional, gente Mas o que eu mais estou curioso O motivo de eu ter vindo pra cá É porque eu quero saber o que tem no estande da Roblox Essa plataforma que eu faço conteúdo pra vocês, vocês sabem disso Que eu adoro, que eu faço vídeo Crio jogos também Então eu quero convidar vocês pra acompanhar eu até o estande da Roblox Vamos lá! Mostra, Isa! Chegamos no estande da Roblox Isa, que sucesso estar contigo aqui Queria que você me apresentasse primeiro Prazer em conhecê-lo Eu sou Isabela Riso Faço parte da equipe de relacionamento com desenvolvedores da Roblox A galera que cria que faz a diferença, né? Todo mundo que cria, eu sou fã número 1 É, muito legal E a Roblox, acho que ela cresceu justamente por isso, né? Por dar essa oportunidade de adolescentes, adultos Entrarem nesse mundo com uma linguagem fácil de programação E começar a empreender e trazer diversão e se descobrir, né? É uma plataforma pra todo mundo Não tem barreira de entrada Nem de uma forma que você consegue publicar uma experiência em uns segundos Então assim, eu digo que tem muitas oportunidades na Roblox, realmente Verdade! E eles não fugiram ficar de fora desse evento, né? Aliás, vocês estão ouvindo aqui o pessoal atrás? É o Lima Moça E o iBugol O iBugol Eles estão hoje jogando com os inscritos, fazendo transmissão com o pessoal daqui Sim! Então todos os dias, às 11h30, a gente vai ter esses jogos com os influencers Até domingo teremos Até domingo teremos Você chega aqui, joga com eles e ainda ganha brindes Também não fica por aí outra oportunidade Temos às 5h, todos os dias, quizzes que você joga, acerta e ganha Aqui vai ser só diversão e participando envolvendo os influenciadores É a primeira vez que a Roblox vem para o Brasil? É a primeira vez que a Roblox está começando de uma conferência no Brasil Ai, que maravilha! E agora o pessoal pede muito por um servidor brasileiro Você tem algum spoiler sobre isso? Você poderia falar para a gente, olha aqui Eu não tenho muitas informações sobre isso Não sou capaz de opinar Não sou Maravilha! O que mais que a gente tem de novidade que você está trazendo aqui? Essa parte de jogos, interação Eu queria saber se tem algum item lá no próprio jogo Que a gente consegue ter acesso aqui Ou é só físico mesmo? Sim! A gente tem os itens físicos que também vão ser dados para todo mundo que participa das palestras Vai ter muito conteúdo sobre desenvolvimento E também item virtual Se você responder ao formulário, você ganha um item exclusivo do evento para o seu avatar na Roblox Eu quero! É só preencher ali ou após todas as palestras também Eu vou ter que encerrar a entrevista! É uma capivara do Brasil, olha Esse item você só vai ter aqui Vai ser exclusivo Exclusivo só aqui, gente Obrigado! Sucesso sempre! Obrigada! Roblox PC ainda cada vez mais vai virar líder! Eu confio! Eu acredito em sucesso! Prazer! Gente, estou no estante da TNT Energy E eu vou fazer uma brincadeira agora Que vai ter que correr ali Para ganhar um drink, uma bebidinha deles Não sei se eu vou bem, mas acho que eu vou Essa daqui quer me enfrentar Coitada, vai perder Aguarde, vamos ver Parabéns! Parabéns! Não foi dessa vez, gente Se eu ajudar a limpar o chão, você não me dá o energético? Aqui! Aqui! Aí tem que fazer... Ah, shit! Here we go again! Gente, o melhor do Roblox Além da gente usar a criatividade para fazer coisas diferentes É cultivar as amizades, os contatos que a gente faz, né? Ao decorrer da sua história É muito legal estar aqui com o Lima, a mosca, tudo bem querido Tudo bom? Tudo bom? Jogando hoje com a molecada aqui no chão Nossa, foi legal! Você viu, né? Joguei aqui, a gente fez uma interação legal Jogando jogos novos que estão lançados na Roblox A galera pôde participar porque a gente tem acesso aos computadores aqui do lado A galera podia entrar pelo celular também e ganhar brindes Só em parte, mano, brinde é a melhor parte, né? Brinde é tudo de bom! Participou, ganhou brinde, todo mundo sai feliz Eu já vi aquele formulário rapidinho A lista, né? O item exclusivo na sua conta Isso é muito legal É uma capivarinha É uma capivarinha Você muda a Roblox e fica aqui no seu ombro É muito legal Exclusivo pra gente Agora a tua história Quando que tu começou a fazer conteúdo de Roblox? Roblox Cara, por acaso uma amiga minha chegou pra mim e falou assim Jogou Roblox? Roblox? Sei lá Eu não conhecia Roblox Eu falei Sério? Roblox? Tá bom Vamos dar uma chance E aí eu joguei... Acho que todo mundo começa no óbvio Isso foi quando? Nossa! Foi em dois mil... Hoje tá 24 Foi em dois mil e dezenove, eu acho Antes da pandemia Ou foi em dois mil e dezenove Não, não, melhor Foi em dois mil e vinte Em dois mil e vinte E aí eu comecei a jogar E aí eu falei Nossa, legal E aí eu acho que eu comecei O primeiro jogo que eu joguei foi o Obby Acho que todo mundo começa com o Obby Que é o Sparkur E aí você... Eu aconteceu uma coisa que eu achei muito engraçada Eu fui pular E eu fiquei preso na plataforma E aquilo ali ficou preso Eu fiquei engraçado Nossa, ficou muito engraçado E eu me apaixonei pelo jogo E uma coisa legal da Roblox É que você não tem só aquele jogo Se você enjoar Por exemplo Joguei Obby Enjoei de Obby Cara, a Roblox tem milhares de jogos que você pode jogar Exato Você tem um universo E eu te acompanho também Eu vejo o multiverso que você traz lá Eu vi a parte da SBT Eu vi lá Você é muito legal Obrigado E parabéns também Para o seu trabalho Eu te acompanho Muito sucesso para você É um prazer te encontrar pessoalmente conhecê-lo Não é verdade? E é isso Espero que você tenha gostado do evento E vamos lá que tem mais né Canal para o pessoal te seguir Lima Mosca Valeu 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 E agora o iBugou Eu quero saber Como que foi essa experiência Jogou com o Lima Mosca Ela se perdeu muito Ganhou Como que foi? Cara, vou falar que eu fui amassada ali ao vivo Eu tentei ganhar Mas ficou muito difícil Eu tinha um cara ali no computador 5 Foi a primeira vez do cara jogando E o cara simplesmente amassou Eu e o Lima O Lima estava ganhando de mim Só que aí chegou o cara ganhando de mim e do Lima junto mano Então o cara era muito bom mano O que o Roblox representa para você hoje? Cara, o Roblox Eu posso falar que o Roblox mudou minha vida Eu estou no Roblox tem 4 anos 4? É, eu comecei gravando vídeos E eu comecei depois desenvolver jogos Então eu sou tanto criador de conteúdo Quanto desenvolvedor de jogos Aí hoje na plataforma Eu tenho meu estúdio de jogos Que é a iBugames E aí a gente cria jogos e Grava né conteúdo Faz os conteúdos em cima disso E quais os jogos que você já criou lá? Os estilos pelo menos? Cara, eu tenho Eu tenho no Roblox hoje Eu tenho mais ou menos uns 20 jogos já Caramba, bastante É E assim, tem diversos gêneros Então tem jogos de simulador Tem jogos de tower defense Tem jogos de RP É uma assim, uma gama variada né Então tem jogos de hobby, parkour Tem muita coisa É o que eu estava falando com a Isa Aqui da equipe O quanto que o Roblox proporcionou para a gente isso De facilitar a parte do criador né Para criar um produto Criar um jogo É Tirou aquela barreira Que os desenvolvedores Antes era só um cara Que tinha muito estudo Muita gente consegue fazer né Se for atrás Se especializar ali de... Pelo YouTube tu consegue aprender muita coisa É, muita coisa Tu tinha curso de programação alguma coisa já? Então quando eu comecei Eu fiz faculdade de sistema de informação Ah, então já é da tecnologia É, então Calma, calma, calma Eu já tinha uma noção básica Só que eu estava há 10 anos Sem... sem programar Porque eu estava focando Peraí, quantos anos você tem? Não posso falar Peraí Ele falou que fez a faculdade 10 anos Tenta adivinhar, vai Tenta adivinhar Foi há 84 anos Olhando uns 25 Tô bem cuidado Tô bem cuidado Tô bem cuidado Eu tenho 33 Ele é mais velho que eu Comentem aí quem parece ser mais velho agora Eu vou acabar comigo Já fez Botox essas coisas? Não Eu já Não adianta Tá, mas continua Aí tu fez a faculdade É, então Aí eu estava há 10 anos sem programar E aí eu descobri assim A Roblox por acaso Estava tendo um campeonato de programação Que você tinha que criar um jogo assim tipo Em 24 horas Tá E aí eu achei e falei Nossa, legal Vou participar pra ver como que é E aí eu voltei E aí eu vi que era muito fácil tipo Criar jogo na Roblox Sim, sim E aí eu Em 24 horas consegui criar o meu jogo Estava publicando o meu jogo já E aí eu gostei muito E eu falei Ah, é isso que eu gosto É isso que eu quero pra minha vida Então eu dei assim uma pausa na parte de redes sociais assim Fiquei mais em desenvolvimento Mas hoje em dia eu caminho com as duas vertentes Então eu sou produtor de conteúdo Eu tenho YouTube e TikTok e tudo Mas também sou Eu gosto mais da parte de desenvolvimento Então eu gosto de estar ali desenvolvendo jogos Você gosta mais de modelar De mexer com o script Você faz um pouco de tudo Então quando eu comecei eu era sozinho Então eu tive que aprender tudo Aí eu meio que fui aprendendo tudo Mas hoje em dia eu faço tudo Minha equipe sou eu e mais duas pessoas hoje em dia Mas assim um pouquinho de tudo Mas durante quase três anos aí Três anos e meio fui eu sozinho fazendo tudo Quero te convidar depois pra você visitar o meu mapa A gente tem o SBT e o Roblox Ah, eu conheço Você conhece? Eu conheço Eu já vi, eu já vi É tipo o Silvio Santos do Roblox Muito bom Muito inspirado com o Gugu, sabe? Celular eu quero a resposta certa Ah tá Celular então foi o Galo Blox Galo Blox ganhou 15 robôs Mano, muito bom velho Tu já foi lá não? Ou tu só viu o vídeo? Não, eu vi Acho que eu vi um videozinho no Twitter Tipo, a galera tava compartilhando Tem os estúdios, não é? Mano, é muito legal Vai lá visitar o dia o mapa Não é igual os trans, super profissionais Mas assim... É nada, o som é muito bom Muito bom, muito da hora Maravilha É um prazer conversar contigo Te conhecer pessoalmente Prazer é meu mano Sucesso Direto da Stand, da Roblox Primeira vez no Brasil assim com o Stand Que veio mais, né? Urra PGS e tudo, né? Um ano que vem Que eles estejam aqui de novo Maior e cada vez maior Crescendo Game School Latam Tamo junto E o vídeo está chegando no fim Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais vídeos como esse Comentem aqui embaixo Não esquece de ativar o sininho Ativar o sininho Ativa o sininho Não esquece A música já é famosa E venha participar cada vez mais Dos nossos conteúdos Beijo e até o próximo Tchau gente Sininho, ativa o sininho Pessoal, eu sou o Minione E venho lembrar vocês e ativarem o sininho do canal Mas pra que isso, Minione? Pra vocês saberem de tudo, primeiro que todo mundo Êêêê Não esquece e ativa o sininho E se não for inscrito, inscreva-se já Ativa o sininho Sininho, sininho Ativa o sininho Sininho